Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Madearte, o seu canal de marcenaria. O vídeo de hoje vai estar espetacular. Vou te ensinar a fazer uma porta como esta aqui, de maneira fácil, rápida, com poucas ferramentas. Você não vai precisar de uma prensa, de sargentos, de grampos, você vai usar o sargento químico. Essa porta aqui vai ser uma porta de correr, tipo celeiro, ela tem 90 centímetros, 900 milímetros, por 2 metros e 15. 2.150 milímetros, 30 milímetros de espessura. Por que fazemos ela semi-oca? Para ganhar leveza e não pesar muito nos trilhos, na ferragem, no kit de correr. Se você seguir todas as técnicas e dicas, uma porta perfeita, estável, não empena. E você pode fazer qualquer tipo de porta usando essa técnica, como essa daqui. Essa porta aqui é uma porta de armário, que serve também para fazer um tampo de mesa, uma lateral ou qualquer coisa parecida. Se nós fizéssemos uma porta dessa espessura, ficaria muito pesada. Porém, ela semi-oca, diminui aí uns 40, 50% do peso. Fica muito boa. Vamos lá fazer? Para cortar o seu painel de MDF, você deve cortar, tanto na largura como na altura da sua porta, pelo menos 10 milímetros maior a cada lado. Então, 20 milímetros na largura e 20 na altura. Você vai ter uma margem depois de pronta para esquadrejar a sua porta e deixar na medida. Vamos cortar? Estou cortando aqui na serra seccionadora, porque estou sozinho e fica mais fácil. Porém, você pode cortar na máquina que você tiver aí. Uma serra circular de cadejadeira, serra circular de bancada ou até mesmo uma serra circular manual. Depois que você cortar todas as peças, seus sarrafos, montantes, os sarrafos do miolo, faça uma distribuição em cima da sua placa de MDF. Para quê? Para que você depois não tenha surpresos desagradáveis. Coloque tudo certinho, a seco, sem cola. Essa peça aqui é muito importante e ela vai ser o suporte da ferragem. A ferragem da porta de correr, para depois você não parafusar em lugar louco. Você vai apertar em porta. Então, é muito importante você fazer esse suporte aqui. Mais ou menos 250, 300 milímetros de tamanho. Coloque nos quatro cantos, para depois não esquecer onde você colocou. Você pode marcar também. Essa outra aqui é onde vamos colocar o puxador. Coloque nos dois lados também. Além de balancear, aqui você vai parafusar o seu puxador. Não sabemos o tamanho ainda. Colocamos uma grande. Esses sarrafinhos aqui, é para dividir e ficar tudo mais ou menos o mesmo tamanho. Deixo uma folguinha, que depois vamos tirar. Ajuste tudo direitinho. Verifique se está tudo certinho no tamanho. Porque a hora que você colocar a cola aqui, você não tem como voltar atrás. Você está vendo que eu coloquei sarrafos de várias cores. Fiz um aproveitamento de sarrafos que eu tinha de MDF, revestidos. Se você colocar os sarrafos revestidos, tem que ser dos dois lados. Ou cru ou revestidos dos dois lados, para não empenar. Lixe o revestimento, para que risque e a cola faça uma aderência boa aqui. Lixou bem direitinho. Depois tem que limpar, tirar toda a poeira. Aqui no MDF, na placa, ela é crua, não precisa lixar. Para que a aderência fique muito boa. Lixo dos dois lados. Vale lembrar que esse lixamento aqui, você pode fazer ele manualmente. Ou na lixadeira de cinta, orbital, rota orbital. O importante é você fazer o lixamento, bem lixadinho. Tirar todo o brilho. Para que a sua cola faça uma aderência perfeita. A qualidade do trabalho vai depender desse lixamento que você vai fazer. Então, mãos à obra. Após terminar de lixar tudo, tudo pronto. Faça uma limpeza. Remova toda a poeira, todo o cisquinho. Tudo que tiver aqui que não for da sua placa de MDF. Você vai limpar. Coloca as peças limpas no local. Coloca as peças limpas no local. Colocou tudo no local certinho. É a hora de iniciar a colagem. Vamos passar as colas. E iniciar. Ao longo da minha carreira, uma coisa eu aprendi. Trabalhar com produtos de primeira qualidade. E para nós fazermos essa colagem na nossa porta. Nós vamos usar os produtos da KisaFix. Vou te mostrar a cola pur e a cola instantânea. E depois no acabamento, vamos usar o Hot Melt. A cola pur é um adesivo monocomponente. A base de poliuretano. É esse daqui. Cola pur. P-U-R. Marque bem. Da KisaFix. Não adianta querer inventar. Siga o que eu estou dizendo. Use esses produtos aqui que não vai ter problema. E o adesivo instantâneo que está muito bom. Cola maravilhosamente bem. Colagem instantânea. Cola madeira, couro, plástico, metálico. Metal, cerâmica e muito mais. Papel. Que é esse aqui. O KisaBond. Que é um adesivo instantâneo. Você usando a pur da KisaFix. A cola instantânea. Eu garanto a sua porta. Não vai ter problema. Não vai empenar. Siga as regras que eu estou falando aqui. Que não vai ter problema nenhum. Esta é a cola instantânea da KisaFix. Grava bem aí. Tem de 100 gramas e de 20 gramas. Aí você compra de acordo com a sua necessidade. Excelente. Vamos dar início a colagem. O que estamos fazendo aqui é a aplicação da cola pur e logo após da cola instantânea. A associação destas duas colas é o que chamamos de sargento químico. Pois a cola instantânea vai fazer a pressão do sargento e a cola pur vai fazer a colagem final. Passe uma camada generosa de cola. Não economize na cola. Para que o seu produto saia de qualidade. Saia uma porta excelente. Agora vou usar o adesivo instantâneo. Passa um filetinho no meio. Aplicou o adesivo instantâneo. Já vai virando e colando. Coloca na posição exata. Como é um sarrafo grande e não dá para fazer pressão com a mão. Vou usar uma régua aqui de madeira. Colocar em cima que já faz a pressão suficiente. Este aqui dá para fazer pressão com a mão mesmo. Coloca na posição exata do puxador. Faça pressão por alguns segundos. É só para a cola instantânea colar e manter no local. Por isso o nome de sargento químico. Ele vai manter preso. Esse daqui eu passei só por. Mas nesse aqui eu vou passar só instantâneo. A hora que eu for fazer o outro lado já compensa. Você pode também fazer uns pontos. É porque essa daqui é meio estreita. Para não dar muito peso. E aí E aí Depois que você colar, não descola mais Então é importante você sempre fazer a montagem a seco para ter certeza de onde vão as peças, para não correr o risco depois de perder o seu serviço. A intenção é colar para não soltar mais, não é mesmo? Agora estamos no montante que é mais largo. Música 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 Como você pode ver, não tem segredo. Tem técnica, é muito fácil de fazer. Agora como diz o título do vídeo, qualquer tipo de porta, eu vou mudar a imagem para uma porta menor que estou fazendo também, que fica mais fácil de você visualizar e também de focar a imagem aqui. Tanto na grande como na pequena o procedimento é o mesmo, você vai aplicar as duas colas para depois fazer a união. Música Confira se você aplicou em todas as peças, camadas uniformes, bem aplicado. Música Se você precisar fazer um tampo ou uma porta ou qualquer coisa mais grosso, você pode trabalhar com o sarrafo em pé. Corta, vamos supor, com 40, 50 milímetros, trabalha com ele em pé e depois põe outro MDF em cima. Você pode fazer um tampo aí com 50, 60 milímetros ou mais. Tem uma conferida se você não esqueceu em nenhum lugar. Colocou aí tudo. Você apoia o cantinho, a quina. Aqui uns 2, 3 milímetros. Já coloca faciando. E agora você vai abaixando na posição. Já puxa atrás para ficar faciando tudo certinho. Desce ela. Acerte tudo porque ela está em cima da cola pura. Não encostou na instantânea ainda. Faça uma pressão. Se a peça for muito grande, o que você vai fazer? A sua mão não é suficiente. Coloque uma peça em cima, um outro painel mais grosso. Aí você faz pressão e ela vai fazer pressão na peça toda. Você pode correr a mão. O que nós queremos agora? Que a cola instantânea segure pressionada, cole. Para que a cola pura faça o seu papel. E também você pode pôr um peso aqui em cima. Por alguns instantes. Se você quiser deixar a peça aqui em cima, deixe. Se quiser pode tirar também. Agora eu vou fazer essa colagem aqui. Para depois de seco nós vamos tentar descolar. Vamos ver como que é a resistência dela. Para você ver como funciona bem. Essa daqui eu vou colar ela de topo. Vamos ver como funciona bem. Vamos ver como funciona bem. Aqui eu coloquei um pouquinho mais porque ela absorve. É no topo. Está segura. A cola pura vai agir e vai secar. Se você precisar limpar o excesso de cola antes. Se for uma peça acabada, revestida. Você pode limpar com uma estopinha com tiner. Faça a limpeza enquanto ela estiver assim sem curar. Depois que ela secar, você pode também cortar o excesso com estilete. Nós vamos fazer isso depois. Aqui nós colamos MDF com MDF com MDF. E agora eu vou colar aqui em cima um compensado. Bem irregular. Está até um pouco empenado. Para você ver que a cola vai compensar esse empeno. Vai preencher. Não vai ficar vazio. Vamos colar. Adesivo instantâneo. Vou colocar esse compensado agora aqui. Fazer a pressão. Agora vamos deixar ela secar. Para depois fazermos o teste. Porta colada. Ficou muito boa a prensagem. Funcionou bem. Essas partes que não vazou. É a parte da cola instantânea. Só faça isso se você tiver certeza. Que você quer um serviço de primeira qualidade. Muito bom. Vem para cá. Eu quero te mostrar como ficou a colagem da nossa prova de teste. E da nossa porta de armário. A nossa peça está colada. Você pode manusear. Depois que você colou. Em mais ou menos duas a três horas. Dá para manusear a peça. Porém o tempo total é 24. Vamos fazer o teste para você ver. Nessa peça que está em pé aqui. Nós vamos ter uma alavanca. Vai ser mais fácil de quebrarmos. Vamos bater aqui para ver. Porém se for dentro de uma peça prensada. O quadro todo fechado. Não tem como bater também. Manualmente é impossível quebrar a cola aqui. Vamos ver com o macete. Observe que ele não solta na cola. Ele arranca pedaço de um lado ou do outro. Esse excesso de cola aqui não significa desperdício. Significa qualidade na colagem. Você pôs cola o suficiente. Cola é uma coisa que você não deve economizar. Colocar pouquinho. Porque se você for ver em relação a todo o material do seu móvel. Ou da sua peça. É um custo extremamente baixo. Então coloque a quantidade certa. Para garantir a qualidade do móvel. Vamos descolar aqui. O importante também de colocar um papel ou um plástico. É que você não vai colar a sua bancada. Eu vou usar o formão aqui. Como cunha. E bater com o macete. Não consegui descolar. Mesmo colocando o formão bem na junta. Ele rachou o MDF no meio. E não descolou. Vamos tentar mais uma vez. Vamos colocar bem aqui no meio agora. Ele não solta. Ou ele arranca pedaço de um lado ou do outro. Agora vamos fazer um teste aqui. No compensado com o MDF. Observe que ele está rachando o compensado. Rachando o MDF. E não está soltando. Vamos continuar. Estou dando pancadas bem fortes. Porque não está fácil. Do outro lado. Porque de um lado só não foi suficiente. Observe como está danificando todo o compensado. E não está soltando. Está difícil o negócio. Mas essa é a intenção. A colagem ficar perfeita. Vamos ver de outro lado. Se a gente consegue. Difícil. A colagem não soltou. Rancou o pedaço do MDF. Rancou o pedaço do compensado. E continua colado. Muito boa essa técnica de sargento químico. Você pode fazer que é garantido o seu trabalho. O excesso de cola. Se você deixar secar como eu deixei aqui. Você pode cortar facilmente com o estilete. É uma espuma rígida. Mas dá para cortar. Ou então como eu disse. Você pode fazer a limpeza antes de secar. Com uma estopa com o thinner. Agora nós vamos esquadrejar a peça e fazer o acabamento com a fita de borda usando a cola hot melt. Você viu como é fácil. Poucas ferramentas. A cola fazendo o trabalho da prensa ou do sargento. E agora que a nossa peça está colada. Esquadrejada. Nós vamos fazer o acabamento final. Nós vamos colar agora a fita de borda. Para colar a fita de borda. Nós vamos usar aqui. O adesivo hot melt. Ou conhecida popularmente como cola quente. Esse é o hot melt. É um adesivo à base de EVA. Para colagem de fitas de borda. É muito bom. Nós vamos pôr na coladeira de borda. Uma temperatura. Depende muito da temperatura ambiente também. Mas uma temperatura em média de 160, 170 graus. E para você que não tem coladeira de borda. Você pode fazer com a cola de contato da KisaFix. Também é muito boa. E se for um trabalho pequeno. Você pode usar a cola de contato e spray. Facilita muito o trabalho também. Muito boa. Eu vou mostrar para você aqui como que ela é. Ela vem granulada. É muito fácil de usar. Rende muito o trabalho. Se você não tem coladeira de borda. Vale a pena investir em uma coladeira. Porque o trabalho rende muito. E fica perfeita a colagem. Rápida. E você? Está inscrito no nosso canal? Eu não estou acreditando que você ainda não se inscreveu no nosso canal. Você que segue o nosso canal. Gosta do conteúdo. São apenas dois cliques. E não custa nada. Clique-se no botão inscrever-se. E no sininho de notificações. Para receber os próximos vídeos. E você que chegou agora. É novo por aqui. Já está gostando do nosso vídeo. Das técnicas. Das dicas. Faça um tour pelo canal. Conheça os nossos vídeos. São mais de 200 vídeos. Várias playlists. E se gostar também se inscreva. Agora que as nossas peças estão prontas. Coladas e esquadrejadas. É hora de colar a fita de borda. Vamos usar o adesivo hot melt. Conhecido popularmente como cola quente. Vamos abastecer a máquina. Nós vamos trabalhar com uma temperatura aqui na máquina. De mais ou menos 170 graus. 160 graus. Vamos ligar. E vamos esperar chegar na temperatura. Agora que atingiu a temperatura ideal. Que varia entre 160 e 170 graus. Dependendo da temperatura ambiente. Vamos dar início a colagem. Mas antes eu quero te dar uma dica muito importante. Vou te dar uma dica aqui excelente. Para um bom acabamento. A Kisa Fix trabalha com duas cores de cola. A branca e a transparente. Então para você colar uma fita preta. Ou um madeirado escuro. Ou uma cor mais escura. Use o transparente. Fica o acabamento perfeito. E para trabalhar com a fita branca. Ou madeirados claros. Ou qualquer outra cor clara. Você usa o branco. Porque fica o acabamento. Não aparece nada. Fica perfeito. E uma novidade muito boa. É que nós acabamos de fazer uma parceria com a Kisa Fix. São produtos excelentes. Como eu disse. Que nós já usamos há muito tempo. Conhecemos. Podemos garantir. E quem ganha é você. Porque vamos estar mostrando os produtos. As suas aplicações. Da linha de adesivo para a novelaria. E outros fins. Então grave aí. Kisa Fix. Marceneiro. Profissional nota 10. Usa Kisa Fix. Agora vamos colar a fita de borda. Eu estou usando uma fita de borda preta. Colou. Agora vamos refilar com o estilete. E você pode melhorar o acabamento com uma lima múrsa. E você pode melhorar o acabamento com uma lima múrsa. E está pronto a colagem e o acabamento. É muito importante você colocar a fita de borda nos quatro lados. Mesmo que não vai aparecer. Para que não entre umidade e estraga a sua peça. E você pode melhorar. Segura. Música Você viu como fica bem acabadinho com a fita de borda Essa outra aqui a preta dá um destaque também muito bonito Então não é difícil E se você não tiver a coladeira de fita de borda Use a cola de contato da Kizafix Também o trabalho é a mesma coisa Só vai demorar um pouquinho mais E aí, você gostou do vídeo, das técnicas, das dicas? Deixe aí nos comentários Essa porta aqui nós vamos instalar ela no próximo vídeo Diga aí nos comentários se você quer que a gente faça uma instalação de batente com espuma expansiva O que você gostaria? Aqui no estado de São Paulo nós chamamos de batente da porta Aquela madeira que vai fixada na parede, chumbada Nós chamamos de batente Em Alagoas, eu sei que é caixa Alguns estados é forra, outros é marco Como é chamado ele no seu estado? Diga-nos Você gostaria que eu ensinasse a fixar um batente com espuma expansiva? Deixe no comentário E aí nós vamos para a instalação da porta Você gostaria que nós instalássemos no próximo vídeo Essa porta aqui Tipo celeiro, com aqueles trilhos externos Se agora é uma tendência Ou porta de abrir com dobradiça Você que manda Agora essa porta aqui Ficou um tamanho muito legal E ficou com cara de tampo de mesa Uma mesinha de centro O que você acha? Fazer uma mesinha de centro Diga aí que tipo de pé que você gostaria que eu fizesse Para um outro vídeo depois Ficou muito bacana isso aqui Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E acionar o sininho de notificações Para receber os próximos vídeos Aproveite as sugestões de vídeo e de playlist aqui dos lados E aqui para se inscrever no nosso canal E se você conhece alguém que está precisando fazer uma porta dessa Compartilhe Não saia do canal Continua assistindo Obrigado por ter vindo até aqui Um grande abraço